Por aqui é só alegria e não podia ser diferente, depois da vitória no último domingo em cima do Uberlândia por 1 a 0. O resultado garantiu ao RT vaga na semifinal do Mineiro, o que não acontecia há 11 anos. Além disso, a equipe conquistou vaga na Série D do Brasileiro e na Copa do Brasil do ano que vem, pela primeira vez na história. A gente sabe que o RT, uns anos atrás, lutou bastante para não cair, sempre na última rodada livrava, então a gente está muito feliz em poder começar essa história, fazer uma história legal aqui dentro do clube. Mas mesmo com a classificação para a semifinal garantida, a equipe ainda tem que encarar o América no próximo domingo pela última rodada da fase classificatória do Mineiro. Para o técnico Ademir Fonseca, oportunidade para acertar o time antes da fase final. E o adversário será cruzeiro ou atlético. Cada jogo é uma história, a gente precisa fazer mais um jogo. Claro que o jogo não tem a mesma responsabilidade dos outros, então nós precisamos dar ritmos para alguns jogadores, precisamos dar sequência no nosso entrosamento para a gente poder chegar bem na semifinal. Seu retrospecto na temporada valer de referência ao RT está com tudo e pode sonhar com o título, mesmo diante dos grandes da capital. Este ano, a equipe empatou com o Cruzeiro em 0x0 lá no Mineirão e depois em casa venceu o Atlético por 1x0. Uma das apostas nesta fase decisiva é o meia Carlos Magno, dono dos últimos três gols da URT nas últimas duas partidas. É quase um herói, mas ele prefere a humildade. A equipe está bem, todo mundo está focado, unido, todo mundo agarradinho, dando-se o melhor.